Transcrição e Legendas Pedro Negri Mamãe! Olha, é o Homem da História! Desafio você a batalhar comigo. Quero saber o que é um treinador. Certa vez, um homem teve um pokémon que amava muito. Uma era de guerra começou. Durante a luta feroz, seu querido pokémon foi mandado para o campo de batalha. Vários anos depois, o homem ganhou uma caixinha. Não importava o que fosse preciso, ele queria trazer seu pokémon de volta. Então ele construiu uma máquina para dar vida a ele e trouxe seu amado pokémon de volta. O pokémon voltou a viver através do poder da vida eterna. No entanto, o homem tinha sofrido muito e sua raiva ainda não tinha passado. Ele não conseguia perdoar o mundo que tinha ferido o pokémon que ele amava. Então ele pegou a máquina e a transformou numa arma suprema. O homem se tornou um causador de destruição. E ele acabou com a guerra. O pokémon que ganhou a vida deve ter descoberto que a vida de muitos pokémon foi tirada para restaurar a dele. O pokémon que tinha voltado à vida abandonou o homem. Agora, ele continua a vagar eternamente, ainda procurando por seu pokémon. Obrigado por batalhar comigo. Agora me sinto livre de uma parte minha, mergulhada em tristeza, a parte que construiu a arma suprema. Ah! Fluete, faz três mil anos. Olha só, mamãe. Ele está tão feliz. Finalmente encontrou o pokémon dele. Sim. Estou tão feliz por ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri